Desde janeiro deste ano, Santa Catarina conta com uma atualização do Código do Meio Ambiente Estadual. Diversas regras foram alteradas. A nova legislação, menos punitiva e mais participativa, exige de prefeituras conhecimento da atualização para a aplicabilidade da lei. Diante da necessidade é que a Escola do Legislativo da Assembleia oferece em novembro um curso voltado para vereadores, prefeitos, vices-prefeitos e gestores ambientais locais. A formação dura pelo menos 30 dias. O objetivo deste curso nada mais é fazer com que os gestores públicos e também as pessoas que moram nos municípios conheçam a legislação, possam opinar sobre ela, porque os municípios vão ter que fazer suas adequações e principalmente para que tenhamos políticas públicas que possam preservar o meio ambiente, ressalvando também a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento. O curso será 100% online, com até 100 vagas disponíveis e contará com 10 encontros. Serão 30 horas de formação e as reuniões acontecerão de forma virtual nas terças e quintas-feiras, entre as 6 e 9 horas da noite. De acordo com o professor responsável pela formação, essa é a oportunidade para que municípios possam atuar de forma ágil e responsável sobre questões ambientais que vão bem além da preservação do meio ambiente. A Assembleia tem pensado muito nisso desde a atualização do Código Ambiental do Estado. E a partir dessa atualização também se sentiu nas comunidades um desejo de participar, de se integrar nesse processo. E o grande objetivo desse curso de atualização e gestão ambiental pública é justamente tratar pela primeira vez, de forma uniforme, com o Estado inteiro de Santa Catarina, com a ação da Assembleia, da Escola Legislativa, tratar dessas questões de modo pontual para cada região, mas de uma forma uniforme. quer dizer, congregar as ações que são feitas através da atualização da legislação, mas aquilo que é posto em prática em cada local. Entre os motivos dessa formação está a necessidade do município estar atualizado com o Código, já que a gestão local é o primeiro ente a agir em qualquer possível irregularidade e que possa surgir. As inscrições estão abertas, são gratuitas, basta acessar o site da Escola do Legislativo, ead.escola.alesc.sc.gov.br. E aí Obrigado.